O legal do pagode é que une todo mundo, né? Eu acho isso fantástico Entendeu, gente? Nada tá perdido, nada se perde No fim das contas são as feias que mandam Entendeu? Não adianta, no fim as feias, pronto, cabelo, elas dão um jeito Elas conseguem, elas sempre conseguem Aí você se arruma e se pergunta, meu Deus, e por que elas conseguem? Por que conseguem? Entendeu? No final quem vão beijar são elas A festa rosa tá chegando, certo? Então vocês vão ter que ficar até a festa rosa Tá bom? Filma assim, pra dar um contraste Eu mandei trazer, justamente Muito revoltado, aqui O que é que tá rolando? 제 Deus é coisa fofa Nem parecia ser mamãe agora Oxe, Preto Escondeu-se Por que você tá ficando com mamãe? Por que você tá ficando com mamãe mesmo? Fala a verdade Eu acho que vocês estão íntimos Mamãe tem seu charme Ela consegue, viu? Em verdade, o secreto aconteceu Você lembra? Nosso segundo look de hoje É em homenagem ao nosso querido Carlos Maia Com esse tubinho maravilhoso de girassol Pode me chamar de girassol Tá, Carlinhos? Olha que linda, gente Essa junção Coloquei esse tubinho aqui, ó Com o record... Aqui na 40 graus é muito bom O funcionário fica, ó É a piscina que eu vi os maia Não tô vivendo A boneca não aguenta mais Ser carregada pra ir pra cá, hein? Meu estado de salto tá assim Igual da boneca Tá com dor de cabeça, coitada Olha Boneca maior que ela Vá, minha filha, vá Viu? A boneca em pânico Irmãos Sousas, hein? O que vocês estão achando? Tão fazendo sucesso Essa, hein? O pessoal tá gostando? O pessoal tá gostando Cês não acreditam? Tão comentando aqui com ele Experiência da barra Energia da barra Cê tá gostando, Leonardo? Perfeito E você, David? Não, amigo A gente tá amando, velho É uma experiência sensacional, sabe? Só gratidão Mas cê tá sabendo que vai rolar a festa rosa na sexta, né? Vai ter a festa rosa real? Vai ter a festa rosa na sexta Então assim, cês vão ter que ficar Porque coisas vão acontecer Perfeito Então assim... Eu tô aqui pra me jogar Sim, desbocuda! Calma, calma Eu vou bater nessa bicha Vou arrancar Eu vou... Vou dar de pular na cara dela Vem a puxar nesse cabelo Olha Olha, ainda fica mais feio Embaixo d'água Como é que pode Um negócio desse, meu irmão? Olha Tem que parar com essa menina E me chamar de parinho Porque as pessoas acreditando na rua Começam a me confundir com você Cê é doido, é? Tanto que eu me confundi Parece o quê, caceta? Me produzir toda Vou pular na cara desse viado Você é feia do cão, meu irmão? Como é que pode um negócio desse? Puxa, você acorda feia todo dia, hein? Hein? Todo dia Acorda e dorme Só de vez em quando É parcelado Parcelado Que você pagou no crédito, sua bruxa Pega Quebra a sua cara Feia Eu vou pegar ele É todo de vocês E a Rô Onde ela gosta de ostentar essa Rô Como é que pode? Isso é impressionante Eu fico olhando pra ela Pra saber se existe uma pessoa Desse jeito na minha frente Na minha vida Parece que Eu fico me perguntando O que é que Deus quer no mundo? Saia! Saia! Olha E a Rapi Sabe o que eu acho mais interessante? É que ela gosta de ser feia Ontem eu dizendo a ela Desboa, tá ganhando um dinheirinho Olha, faz proposta Desboa E você sabe por quê? Eu vou lançar uma linha de bonecos dela De segurar Carregador portátil Olha Ó Ó Fica ótimo Entendeu pra cá Eu vou lançar Vou lançar Conversando com ela Desboa Você vai Tá ganhando dinheiro Você vai mexer em você Você vai ficar bonita Pois ela não quer Ela disse que não vai mudar Olha, paralisou Olha, bicho Que coisa É uma coisa Você que você não sabe Quando voltar Vai de ser feia Vai de ser feia Fique normal Fique normal Normal Isso, tá ótimo Assim É... É... Quando nossa turnê voltar Que a gente ia começar Pela Europa E aí aconteceu tudo isso Você vai ser uma ainda integrante Do show novo Pra dar aqueles negócios Em cima do palco Em cima do palco Isso Isso O mundo vai lhe ver de perto Agora é tipo assim Se eles vão se assustar ou não Já é uma problema deles Mas você vai rodar Vai ter uma parte do horror Ou é de uma... Não, essa parte com você Você decide como vai fazer É uma parte de show mesmo De horror Então você vai estar na minha turma Na minha turma Eita menina Eu nasci na minha turma Eu nasci O Paris não vai deixar você entrar, querida Tem uns países que já me disse Que não quer Quem tem beijado é ela, viu? Ô prima Eita Ela tem um beijinho doce? Tem, ou é? Ô David Tem É mesmo Não, tipo assim Elas beijam bem Muito bem Mas eu gostei mais da Deus Do que da Juzona, tá? Foi mesmo A Juzona é meio bruta, né? Ela tem aquele jeitinho dela Mais delicada Mais delicada Gente, olha Um seguidor, né? Às vezes você vê Puxou minha orelha aqui De uma coisa Que eu disse Véi, verdade Eu fui Eu passei por vários cancelamentos Há Dois anos atrás Que tipo Eu me justifico muito Gente, olha Um seguidor, né? Às vezes você vê Puxou minha orelha aqui De uma coisa Que eu disse Véi, verdade Eu fui Eu passei por vários cancelamentos Há dois anos atrás Que tipo Eu me justifico muito Eu sei que vocês já me falaram isso Algumas vezes Mas daqui pra frente Eu quero que vocês comecem A puxar mais minha orelha Porque não tem que ficar falando mais De ah, do que passou De polêmica E não sei o que Que são tantas coisas boas Acontecem São Tudo tão maior E eu fico Aí às vezes eu venho aqui Desabafo E falo De um texto Sobre um negócio Que tipo Que vocês não tão nem aí Então eu vou contar com vocês Meus bichinhos Toda vez que eu venho aqui E quiser dar texto Uma coisa No primeiro histórico Você já diz Carrinhos para Ninguém quer saber não Volta pro humor Volta pras coisas boas Viu? É, véi Caiu minha ficha agora Obrigado, seguidor Verdade Que eu fico me justificando Um monte de coisa Que nem precisa Tá aí, gostei Obrigado, seguidor